E ae, e ae meu mano Maxi, quem tá ligado no meu mano Maxi já sabe como é que ele é Só beat maladeza, só beat malado, só novidade, ae, essa é só mais uma Essa já foi, vamo pra próxima, caramba Pega a visão, mané, porra, e aí Maxi, aí Maxi Doce do Sing lá no vermelhão, ela mostra a buceta pra mim e pra tu Doce do Sing lá no vermelhão, ela mostra a buceta pra mim e pra tu Pra quem tá na frente, ela mostra a buceta, pra quem tá atrás, ela mostra o puro Mostra pra mim, mostra pra tu, mostra pra mim, mostra pra tu Pra quem tá na frente, ela mostra a buceta, pra quem tá atrás, ela mostra o puro Olha guia no cap, no duro, se liga que eu vou te dizer, vai Eu te levo pro quarto escuro, meu pau tá duro pra te cumprir Eu te levo pro quarto escuro, eu te levo pro quarto escuro Eu te levo pro quarto escuro, meu pau tá duro pra te cumprir Tem que essa xereca por cima da minha piroca Dá uma travada do jeito que o Max gosta Cê traça rimpine, velho Caralho, uh, ererê, minha pica da doida bate no cu Caralho, uh, ererê, minha pica da doida bate no cu Caralho, uh, ererê, minha pica da doida bate no cu Caralho, uh, ererê, minha pica da doida bate no cu Pega a visão, mané, porra, DJ Maxi, aí Maxi Aê, tem ladainha com meu nome, não parado Doze do Sing, ela no vermelhão, ela mostra a buceta pra mim e pra tu Doze do Sing, lá no vermelhão, ela mostra a buceta pra mim e pra tu Pra quem tá na frente, ela mostra a buceta, pra quem tá atrás, ela mostra o cu Mostra pra mim, mostra pra tu, mostra pra mim, mostra pra tu Pra quem tá na frente, ela mostra a buceta, pra quem tá atrás, ela mostra o cu Olha, guia no cap, no duro, se liga que eu vou te dizer, vai Eu te levo pro quarto escuro, meu pau tá duro, eu patico Eu te levo pro quarto escuro, eu te levo pro quarto escuro Eu te levo pro quarto escuro, meu pau tá duro, eu patico Tem que essa xereca por cima da minha piloca Dá uma travada do jeito que o Max gosta Se eu caça a rim, pini, velho Se eu caça a rim, pini, velho Olha, pini, velho Pega a visão, mané, porra, DJ Maxx, aí Maxx Aê, tem ladainha com teu nome arrombado Seu funk, pra mim você é o mais pica danado